Tu queres estar na ponte de comando, ponte de comando para ver onde é que eu ando, ver onde é que eu ando, ué, tal que about zombies and about feelings, até ficas meio burro como o Mike Billings Estamos lá, eu... Estamos aqui, senhor Com aqui o Milton Simões Então, Milton, como é que é? Tudo? Tudo ótimo, 5 estrelas e por aí Olha, por aqui nós estamos a gravar este episódio, não sei quando é que vai sair, mas... Digo-te uma coisa, apareceu aqui uma notícia mais cómica de sempre Quanto é? Aquele senhor chamado Augusto Santos Silva Ah, sim, eu vi qualquer coisa que eu não sei o que é Não foi eleito para a Assembleia como deputado Que é a cena mais irónica de sempre, irmão É tipo... É de rir, não é? Ou seja, ele era aquele super mega crítico ao Chega e foi o Chega que lhe tirou o lugar É quase o... é de rir, não é? Eu era eleito porque círculo eleitoral? Círculo fora da Europa Era fora da Europa Exato, fora da Europa O Chega ganhou, acho que ganhou dois votos parece Fora e dentro da Europa E o que eu acho estranho é que eu não sou apoiante do Chega Mas a questão é a forma como se falava na Assembleia as coisas, meu Eu acho que... eu não concordava, nunca concordei com este senhor Eu acho que não era... eu acho que isso não é democracia É a minha opinião, já falei nisto no outro podcast Mas tu achas que não era amando? Achas que não era isso que esperavam dele e ele estava só a cumprir... Sim, estava forte, ou seja, vê-se a comunicação social toda Ou seja, eu não considero que o Chega seja um partido fora do sistema Ou seja, para mim parece-me um partido coerente Que está dentro do sistema democrático Obedece a todas as regras e... eu não vejo Eu acho que é fora, é da cena dos... da cena da máquina, não é? E normalmente quando chega alguém a chegar à máquina e diz Agora também quero fazer parte da máquina e quero que partilhem os recursos da máquina comigo Se bem me entendes Estes partidos que estão no sistema há muito tempo reclamam Então agora há menos 50 de lugares para nós Há menos... 50 não, porque são milhares de lugares espalhados por todo Portugal À medida que tens mais deputados, consegues ter mais influência, não é? Portanto... E agora no rescaldo achas que o Chega vai ter gente suficiente para pôr nesses lugares todos? Eu acho que... eu acho que não Eu acho que ainda vão tentar afastar o Chega de qualquer posição Claro que algumas legalmente são impossíveis de ser afastados, mas... E o Chega vai continuar na oposição E eu acho que o Chega vai continuar a crescer por causa dessa mesma oposição Porque vem em anos difíceis e acaba por usufruir que é uma oposição com mais talento E eu acho que o vento... O que é que diz que vem em anos difíceis? Eu acho que vem em anos difíceis por razões macroeconómicas e geopolítica, meu Ou seja, estamos no meio de uma guerra que nunca mais vai acabar, não é? Parece Isso vai por desinflação A guerra é sempre inflação... produz inflação, não é? Olha, ficámos cheio à tua câmara Não sei se tens algum problema Já está, já está a voltar, estou a voltar E... 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 Uma questão geopolítica... Todas estas coisas, não é? Eu acho que é fácil de perceber, mas posso estar enganado E... E uma coisa... Surpresa das surpresas, não é? Putin ganha na Rússia? Sim, eu acho que Putin ganha na Rússia... O pessoal... Surpresa, não é? Eu acho que não é questão de surpresa, eu acho que... Eu acho que a narrativa que existe na Rússia, pelo que eu vejo quando vejo o gajo da... Quando vejo no YouTube os canais da Rússia, os canais principais A narrativa é aquela cena de que a NATO quer nos invadir e nos foi invadir assim Eu acho que esse medo faz com que as pessoas se refugiem cada vez mais no Putin É uma espécie de também de... E repara, mas a questão é... Há uma certa legitimidade deles pensarem isso também Não estou a dizer que é um raciocínio completamente maluco Tanto é que a minha tese principal é que a única salvação da Europa A prazo é realmente conseguir aceder a matérias-primas baratas Seja com parceria com a Rússia ou seja com... Ou seja com a... Mas isto não faz... Como é que consegues dar cabo da Rússia? Não sei, não estou a ver Portanto... Não sei Era uma brincadeira porque não sei se tu viste Os soldados a entrarem nas urnas Para terem certeza absoluta que as pessoas estavam a fazer cruzinha no sítio certo Não acredito nada disso Então não há países aí democráticos, ocidentais Que a Rússia tem tipo... 50% do Putin tem votos 50%, 60% Ou seja... E estão fora do sistema Imagina aquelas pessoas que estão a levar com a narrativa Estão a levar com a propaganda Há propaganda em todo lado Imagina aqui em Portugal tens propaganda De um conjunto de partidos Nem frases a tens propaganda Ou seja... Os partidos sentem todos Passar a sua mensagem, não é? Que tu classificas como propaganda Porque não gostas dela Senão chamas... Percebes a questão E eu acho que aqui é igual Eu acho que no caso do... Daquelas pessoas que estão na Rússia Elas não gostam da forma como o mundo ocidental Se transformou Imagina tu dizes Ah lá não tem liberdade Não sei o que mais Mas isso é uma coisa também subjetiva Como... Sabes... Não é sobrepente da percepção do ser humano Da realidade Elas gostam se calhar Daquela forma de viver, não é? Então Eu vim da Rússia Há pouco tempo, não é? E eu estive a falar com uma coisa Uma pessoa que me impressionou bastante Porque é mulher E foi para lá Há sete anos Sozinha Exato E supostamente Não é? Eu até tive o cuidado de registar Letra a letra Virgula a virgula Que ela me disse Para não parafrasear Ela é ocidental Ela é ocidental É portuguesa Portuguesa E agora é campeã de padel Ganhou um prémio de padel Agora o último 250 mil euros Maior prémio de padel Pelo menos que eu conheça Se calhar o maior prémio de padel mundial Incrível 250 mil euros de prémio E ela tem aqui algumas coisas Que eu acho muita piada Sabes? Eu quando disse assim Diz-me aí três coisas da Arábia Saudita Que tu gostas mais A primeira é fácil Acho que todos nós sabemos Qual é que é a primeira, não é? A primeira coisa que eu gosto Os impostos São baixos impostos na Arábia Saudita Nos meus filmes Não me pareceram assim Incríveis O Dubai parece muito mais baixo Não é, não é, não é São melhores na Arábia Saudita Queres explicar? Eu gostava de aprender Como é que são? Posso explicar Mas já lá vamos Para não perder o raciocínio Vou lá A seguir aos impostos Ela disse Que os sauditas Têm a mente mais aberta Os sauditas têm a mente mais aberta Foi o que me chocou A minha experiência foi essa também Mas eu acho que Eu estava num hotel Fui ao Four Seasons Grande hotel Mesmo top Uma qualidade muito grande O que é que aconteceu? Pedi hotel Alguém que me leve À Edge of the World E eles contrataram um gajo E veio um gajo Educado Formado Não sei o que mais Passado um bocado Estava a andar connosco Nos bares E o Caraças A dizer que fuma umas gansas E o Caraças Estávamos na Arábia Saudita O gajo era ultraconservador Mas mostrar-me A cena toda Olha ontem à noite Que eu fiz Olha o que vou fazer hoje à noite E o Caraças E eu Pronto Eu pensava que ia para um país Ultraconservador Onde andava para a rua E havia toda a gente vestida de preto De todos cobertos de preto E o Caraças Meu Aterrei lá no aeroporto Na zona privada Como é natural Dos melhores Que eu já vi Na minha vida Provavelmente se calhar O melhor Terminal Privado E com mais classe Que eu já vi Na minha vida E toda a gente era super educada E super cordial Toda a gente diz isso Toda a gente diz isso Acerca dos sauditas Fiquei muito com essa impressão E a impressão que tenho dos sauditas É que mesmo no mundo árabe Eles são tipo elite Eles consideram-se Elite Estás a perceber? Isso é a impressão que eu tenho Não sei se é verdade Porque há quatro tipos de árabes Há pessoal África do Norte Há pessoal Árabes Musulmanos Há os otomanos Depois há aqui Os árabes Que nós classificámos como árabes E Que é este pessoal Árabes adultos E não sei o que mais E aquele pessoal Que é meio Tipo Como é que ia dizer Fundamentalista Palestina Não Paquistão Aquilo é tudo Uma raça Diferente Os árabes Não sei se reparas Que ninguém quer receber Palestinianos Nos seus países Ou seja Eu não sou especialista Nessa cena Mas já ouvi algumas pessoas A falar nesses temas E a questão é Eu fiquei impressionado E tu dizes que também Sentia isto a mesma coisa Sentia E essa senhora Ela sentiu Já está lá sete anos Calma Ainda não acabei Ainda não acabei Ela não só disse Que era mais aberta Porque A primeira pergunta Que eu lhe fiz Acho que foi a pergunta da Prás Que é Como é que tu te sentes Sendo mulher Num país Onde Falava-se muito Nos direitos das mulheres Como é que tu te sentes E ela Olha Se queres que eu te diga Se eu me sinto alguma coisa É privilegiada Porque Há coisas pequenas Há assim Coisas pequenas Se eu entro no autocarro E não há lugares sentados Há sempre um saudita Que se levanta Para eu me sentar Se eu estou no supermercado Estou na fila para o supermercado Eles deixam passar à frente Portanto as mulheres aqui São mais protegidas E elas Elas usam Mas ela tem que usar Não Zero Zero Ela não Ela está à vontade Pode ter dado de calções Não deve De calções não De calções Agora podias Os homens já podem andar de calções Sim sim Mas elas também podem Elas também podem Diz-me uma coisa Porque eu nem me lembro Se a minha Se a minha mulher Estava de Se calhar nem estava Com nada na cabeça Já nem me lembro Ela não precisava Não é obrigatório Não é obrigatório Ok Não é Pronto E o que ela diz Mas atenção Também sou Estrangeira Não é Aqui Pode haver aqui Alguma 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 Bias Algum Envesamento De qualquer forma Eu quando chego a Portugal E digo isto A minha família A minha família diz que é mentira Quer dizer Eles é que sabem Eu é que estou aqui Família e amigos Eu é que sinto Ou seja Nunca foram lá Mas é mentira Mas por exemplo Eles como as mulheres Não podiam conduzir Acho eu Já podem Há dois anos para cá A sinistra A roloviária aumentou bastante Estou a brincar Estou a brincar Estou a brincar Estou a piada Mas pronto Eu também fui uma impressão Eu olhei Não sei se estiveste em Riado Certo? Estive em Riado Não sei se já Já vieste até os Estados Unidos? Não Estados Unidos nunca fui Pronto Mas estás a ver O ambiente Quando cheguei em Riado Eu pensei que tinha aterrado na América Foi a minha impressão Porquê? A infraestrutura Como está organizada Parece-me uma cidade americana É muito estranho E fiquei com essa impressão E Mas isso não é uma coisa a favor Isso é uma coisa contra Pois Se calhar é contra Mas eu Não sei se é contra Porque a infraestrutura dos Estados Unidos É uma coisa impressionante Mas não usam rotundas Por exemplo E a rotunda é uma Mais eficiente Escoar o trânsito Se calhar Mas aqui Repara Tem as Estradas com Mais uma cidade Que tem 20 ou 30 mil pessoas E a estrada principal Tem Quatro faixas Para cada lado Tipo A infraestrutura aqui Tem uma dimensão Que nós Não é a mesma Eu estava a refletir No outro dia Eu até já contei isto Estava a refletir Estava sentado Fui comer um geladinho Meu E vou para as traseiras Lá da cena E estou sentado Enfrento um lago Tudo bonito Meu Parecia sei lá Um sítio Que em Portugal Era tipo O parque de cidade No Porto Estás bem Mas tu tens a cena Mas tens no gelado E estás a olhar para aquilo E estavam 6 pessoas À minha volta Eu digo Meu isto não é possível São um país muito rico É que consegue ter Tudo tão organizado Tudo tão bonito Para tão poucas pessoas Isto tem que haver dinheiro Começou essa manhã Meu E é isso que se sente Ou seja Tu andas aqui Pelas ruas Não é Os Estados Unidos São todos assim Há ruas, sítios pobres Há sítios ricos Como é natural Como deves imaginar Eu não estou propriamente A passar o meu tempo Nos sítios pobres Não é? Mas os sítios ricos São uma coisa Realmente impressionante É assustador Eu não vejo Nenhuma infraestrutura Deste tipo Lá de nenhum Curiosamente Achei A infraestrutura de Riado Muito interessante E achei muito É uma cidade É uma cidade em crescimento Não é? É muito crescimento E eu acho que eles agora Vão se tornar Primeiro eu acho que vão se tornar Uma potência turística Mas eles não querem turistas Todo mundo Eles só querem Eles querem A nata Eles querem entrar Na nata do turismo Já percebi O que eles estão a construir E a forma como Organizam Para tu Chegas a Portugal Já de privado Nem tens um terminal privado Sabes o que eu quero dizer? Não Tu queres atrair quem? Tu queres atrair o pessoal Da Ryanair Tu não queres atrair o pessoal Rico para vir passar Feiras a Portugal Ou seja Eu tenho que sair Do avião Andar a pé Eu aterro em cidades Na Europa Que a polícia Venha ao avião Ou seja O sítio Ou a cena de passaporte Venha à sala Onde eu estou Estás a perceber? Não Quero Tu sais na Suíça Entre pousar o avião E sair do aeroporto Demoras Dois minutos Literalmente Ou seja Tu nem mostras nada Nem mostras passaporte Nem mostras nada Não Eu acho que Eu acho que Quem é que tu queres atrair? Em Portugal Nós queremos atrair a Ryanair E eles na Arábia Saudita Não têm esse objetivo Que eu percebi pela infraestrutura E como estavam a fazer as coisas Quem trair a Arábia O Red Sea Project É isso mesmo Não é? Só tem resort Resort no deserto Resort no mar E aquela cidade À lua E Aquelas partes Onde Pronto O Ronaldo anda a fazer Publicidade nesses sitos Também Já se nota Que ele foi contratado Para isso E imagina É basicamente O objetivo deles é Tens um turista Que paga 500 turistas Então tens muito menos densidade Muito menos lixo Muito menos complexidade Muito menos tudo E ganhas O dinheiro que ganhavas com 500 Não é? Sem dúvida alguma Sem dúvida alguma Então um bocado desse sistema Shopping shopa mulheres Praticamente Também há lá Onde Centros assim de business É comuns As lojas São lojinhas A minha impressão Do shopping É que É assim Muito vazio Tem pouca gente Se cá foste no ramadão? Não Não fui Não era ramadão Mas eu fui Eu fui no ramadão Por isso Eu não portava ninguém Mas eu lhe Onde nos shoppings Era tudo lojas caras Nos shoppings grandes Não é? Pelo menos Mas também fui a sítios De lojinhas pequenas De tipo mercados E arranjassem as Sucos Sucos? Sucos Deteste sucos de morte Tu deves gostar Eu não gosto Sucos Ou seja Não há nada para eu comprar Ou seja Não é justo É mais para ver Ah deixa ver como é que isto é Foi um bocado assim O clima estava bom Quando foste agora? Sim A mim Estava igual ao de Portugal Estava calor Não esquece Igual ao de Portugal Um bocadinho mais quente Mas um Dois graus mais quente Igual a este que temos aqui agora O que é que eu ia dizer? Ia dizer Ia dizer Quais-lhe Acerca de Temos de impostos Ah A Arábia só Atenção O que ele faz 50 graus Mas também faz 0 graus No inverno também Tem essa discrepância Engraçada Não é? Deve ser por causa do deserto Não é? Engraçado Mas mesmo em Riado Mesmo em Riado Em Riado O Riado é um deserto Não é? É um deserto Acho eu Pelo menos no Milânio Marvo Certo Faz sentido É Um deserto Então A terceira coisa que a Alme disse A primeira foi imposta A segunda a mentalidade mais aberta E a terceira foi Crescimento económico Porque a Almeida está de facto Num crescimento económico E o raciocínio de muita gente que lá está Já agora eu queria mandar um grande abraço Para a comunidade portuguesa Que me recebeu lá Porque foram incríveis Incansáveis Andaram comigo De um lado para o outro Prestaram-se a tudo Atravessaram a cidade de um lado ao outro Para falarem comigo Foram incríveis E o que me parece É que Em termos de impostos É verdade que há Impostos sobre riqueza não há Não é? Ou seja Sobre rendimentos pessoais não há Ok Ou seja Zero Impostos sobre o quê? Sobre os rendimentos Zero Tenho certeza Foi tudo o que me venderam Venderam-me assim Ou seja Não há impostos sobre rendimentos Isso Calma Mas as empresas pagam Sim Ou não Depende Income Tipo RS Não Income Texas não há Não há? Não Pessoal Engraçado E que mais? Portanto zero zero ainda não é? Sim Mas mesmo se fosse 10% Era pouco não mesmo Percebes A segunda coisa A segunda coisa O VAT Há coisas que é 0% Eu não preciso porquê Há coisas que é 0% Há coisas que vai até 20% Sim O VAT É o IVA Aqui também temos Há vários países com um VAT a 0% Em alguns produtos Se calhar zero já não há Na Europa Mas há 5% Há 7% Isso Isso Eu comprei uns ao custo de sol Vem com 0% de IVA Não me perguntem porquê Mas lá os oxos de sol Acho que é um bem essencial Faz sentido Faz sentido Também achei que fosse esse raciocínio Também achei que fosse esse raciocínio Mas também tem VAT 20% Tem VAT 20% VAT 20% Os carros eram todos Reparás-se os carros Era muito estilo americano Tinha carros muito americanos também A Toyota é muito forte Toyota e Lexus Toyota e Lexus são muito fortes Quer assim Queres andar no 0 É Toyota Não é mais coisa nenhuma O Lexus é Toyota Eu andei no Chevrolet Que não há cá em Portugal Aquilo é enorme Deve ser para um V6 A gasolina Porque a gasolina É o preço Andaste no Suburban É o Chevrolet Suburban É americano E lá também havia Escalades Não é? Mas a Toyota A Toyota tem uma qualidade O pessoal dos Jeeps diz Jeeps é Toyota O resto não é Jeep É faz de conta Ok, boa GMC também há lá Não é? Aqueles Jeeps Também é igual ao que eu andei Mas a vez seja A Chevrolet da GMC Eu andei no GMC Na altura Eu lembro E por acaso Não sei Visto os preços Dos carros Não Não vi o preço Dos veículos Não Queria ir aqui Ainda aos impostos Impostos para empresas É de 10% a 20% Ou seja Exato Há muitos benefícios fiscais Porque a Arábia Saudita Como está em crescimento Isto é o que me quer parecer Está bem? Eu não sou especialista Na Arábia Saudita Mas o que eu consegui Apurar ali É que Como existem certas áreas Que existe muito interesse Em crescimento Em cada área Eles dão muitos benefícios Fiscais de 10% E tem E se soubeste Os impostos de segurança social Que tipo de apoio Existe segurança social Estas merdas Ou não por isso É seguro É seguro É tudo O que eu percebi É resolvido depois privados Pelo menos para os patriados Sabes que eu perguntei Eu perguntei muito às pessoas Eu perguntei isso às pessoas Eu perguntei assim Estão não tão preocupados Com a reforma E a maior parte A maior parte não Todos eles disseram Não Mas a gente aqui ganha tanto Não é? Porque acho que no mínimo Comparado com Portugal São 4 vezes mais No mínimo Não é? E há um povo expatriado Sim Mas a realidade é Lá o PIB per capita Nem é muito alto Eles não são um país Ou seja Eles têm dinheiro Mas eu penso Que o PIB per capita Era igual Ao Português até Não é? A Arábia É capaz de ser Saudí É capaz de ser Sei que o PIB Bruto É o dobro Dos Emirados Não é? Isso eu sei Mas também são muito mais É muito mais gente É muito mais gente Quantos eram? 40 milhões Ou mais Ou 80 milhões Está aqui Eles aqui Sei que riado são 7 Só riado Não é? É lá Eles já têm um GDP De 1.1 Um trilhão Está-se rápido É Isto é o meu crescimento Há muitas oportunidades Para os portugueses Que nos estão a ouvir Há muitas oportunidades Vá Tipo de oportunidades Parece Diz, diz Que tipo de oportunidades há? Está aqui 34 mil É 30% superior ao português Ok É 30% Ou 40 Ou 40 Ou mais Português é 24 Ou diz Que oportunidades Que eu acho que há? Tendo em conta Que nós somos um país Que sempre formou pessoas Na autoria Se calhar Muitas oportunidades Na autoria lá Porque a autoria lá Está a começar Forte e feio E Com hotéis de luxo E acho que nós podemos aproveitar O nosso know-how E navegar aqueles mares Os investidores estrangeiros Podem investir lá? Por isso 50% mais que em Portugal Há muitas empresas Empresas estrangeiras Imaginem Agora já há interesse Já há interesse em que as empresas Sejam da Arábia Saudita Pelo que eu percebi Tu podes ter uma empresa Na Arábia Saudita Ou não? Mas Mas O que é que eu ia dizer? Ah Mas normalmente Até eram muitas empresas Do Dubai Que faziam a construção Etc Na Arábia Saudita Agora Agora Pelo que eu percebi O interesse É Conservar na Arábia Saudita A criação dessas Dessas empresas Portanto sim Eu penso que haja um visto Também de Ingressos Tens aqui uma cena Que é o PIP per capita Quando normalizado ao custo Aos current prices Não é? Percent power Parity Sim, preço corrente Dá Imagina Dá 78 71 mil Thousand Ou seja Tu viste lá o preço das merdas Se eram Caras Eu preferi perguntar Eu preferi perguntar É melhor perguntar O que é que eles disseram? De fato disseram que era mais barato Do que Portugal Pelo menos É um bocadinho como o Dubai Que há muita coisa muito cara Porque há muita coisa de luxo Mas se eu não for para as coisas de luxo Se o supermercado é mais barato Do que em Portugal Marginalmente E o preço da casa Em Riado Consegue-se ter um por 500 euros Coisa que em Lisboa Seria impossível Isto é o raciocínio deles Ok? Ok, ok Qual é o que vale? É essa a ideia Que eu recolhi Das várias Pessoas com quem eu falei Mas acima de tudo Sabe o que é que me parece? E parece-me que há um certo secretismo Não sei Parece que as pessoas também A comunidade portuguesa recebeu De forma incrível O certo secretismo de Não tragas portugueses para aqui Apai, apareceu-me isso Apai, isso é um novo O que me perdoa Quem está a ver isto Mas apareceu Eu sinto-me essa cena Às vezes estou em sítios E o pessoal diz Não, estamos bem aqui Não vale a pena trazer mais ninguém Tipo É um bocado Às vezes o pessoal é assim Pareceu-me isso Pareceu-me um bocado isso Mas de facto Também me pareceu outra coisa Pareceu-me que Os portugueses que vão para lá Ou tive uma sorte incrível E só conheci pessoas Fenomenais Mas É exatamente aquele espírito De navegador Não é? Que nós temos E nós resolvemos problemas E eu acho que Os sauditas querem muito Os portugueses para trabalhar lá Porque o português Em vez de chegar com o problema Chega com a solução E parte para cima E resolve as coisas É engraçado É engraçado O que Araba Saudita em 2019 Estava fechado ao turismo Estava Tu imagina Neste momento Demora 5 minutos Eu consegui resolvisto Eu sei, eu sei Eu fiz na altura Mas É um país super fechado E eles devem ter Mudado a estratégia Por razões de Se calhar A pensar que o petróleo Vai deixar de ser utilizado E tem que fazer um país diferente Eles têm lá Aquele sítio Como é que se chama? Aquele sítio A Line De Line Não, não é isso Eles têm a medir Onde é que está a cena do Ah, a Meca? A Meca? Uma pessoa pode visitar Mega Acho que podemos Não, não, não Não podemos visitar Não, não Os seus cidadãos não podem Não Eu não estou Eu estou a dizer a cidade A cidade Nem a cidade Eu não sei Mas eu acho que não Eu acho que não Eu creio que não Pelo menos há uns tempos atrás Não podias E agora é a última vez Que eu perguntei Eles não sabiam bem Mas tem uma cena Quando vão os aviões A passar em cima Da Arava Saudita Obrigam um gajo A fechar a janela Sabias? Se fores a passar Por cima de Meca Obrigam-me a fechar as janelas Eu vi essa cena Vi essa cena Na internet A mim nunca me aconteceu Não há muito Outra coisa É que não há voos diretos Mas já agora As três coisas que Eu vi que as pessoas Gostavam menos Uma O calor No verão É insuportável A língua Difícil de aprender Há voos Há voos para muitos Sítios Para Portugal Não há Há de Barcelona E o trânsito Infernal O que é que eu acho também Eu acho que os árabes Têm um ritmo de trabalho Muito próprio E de ritmo de fazer Negócio Muito próprio Nós temos o Oxalá Que veio do Inxalá Que é Deus queira Não é? E eles usam Usam muito esse ritmo Que é o ritmo Inxalá Se Deus quiser Isto faz Ok, ok É engraçado Estou aqui a ver Que eles têm Dois Têm um aeroporto em Medina Têm um aeroporto em Riad Têm um aeroporto em Damá São aeroportos grandes Com muitas conexões Mais de 15 Riad tem A todo mundo Praticamente É uma forma de falar Tem também Jidá 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 E sim Que era a grande cidade antes E esta também Esta ainda tem para mais Do que Riad Fogo Esta é a frente ao mar Esta cidade Não é a frente ao Mar Vermelho Não é? Esta tem Até para Madrid Tem um voo de Madrid É o mais perto É o mais perto É o mais perto Que existe Depois tem aeroportos pequenos Que são regionais Cairo Não sei o que mais Liga-se a Cairo Tem que ir O aeroporto da Lua Alula Bem direto de Paris Portanto é fixe Também faz Cairo Jordão E a Ligida O que é que Se calhar Uma dica Para quem está a ouvir E está a pensar Em fazer móveis Para algum lado E quer pensar Eventualmente Na Arábia Saudita Pareceu-me que O veículo mais comum Para conseguir trabalho lá É através do LinkedIn Hum Ok E pareceu-me que esse será E pareceu-me que é fácil Arranjar um visto para lá De trabalho Sim Não deve ser difícil Acho que não é nada difícil Se tiveres formação Tem que ser para precisar de toda a empresa Não? E se tiveres formação Se não tiveres formação É muito difícil Porque eu percebi Tem que ser uma empresa A convidar-te Não é? Para ter-se Se calhar uma posição de gestão Ou qualquer coisa assim Não é? Digo eu Isso O que é que eu queria dizer mais Sobre a Arábia Saudita Nada Acho que está tudo Acho que é um sítio Que toda a gente diz a mesma coisa Que é Os estrangeiros são muito bem recebidos lá Havia álcool lá Ao contrário Eu não me lembro Como eu não bebo álcool Assim regularmente Não há álcool Não há álcool Não havia Nos Oteis também não? Ainda Diz? Nos Oteis também não? Não Não Ok Só os consulados é que têm Acho que os consulados é que podem Uma coisa assim Ok, ok Diplomatos é que podem É que podem E têm uma cota também Que pode Que pode Que podem Pedir de álcool Eu fui no ramadão No ramadão faz um bocado de confusão Não servirem comida na rua Só servirem para takeaway A partir de uma certa hora Pronto Isso fez um bocado de confusão Obviamente os costumes não são iguais E uma pessoa Sente-se mais transgernada A bem saudita do que sente no Brasil Não é? Como é óbvio Claro Claro Certo? Exato Mas acho que Imaginem ganhar 4 vezes mais Ou 10 vezes mais Do que se ganha em Portugal Tendo em conta que não há impostos Praticamente sobre Sobre os rendimentos E o sistema privado Pelo que eu percebi Em termos de saúde Funciona muito bem Aliás quando vocês tiram o visto Quando tiramos o visto Para ir para a Arábia Saudita Ainda que seja um visto de turismo Nós fazemos logo o seguro O seguro está logo feito Portanto se formos Tivemos que ir ao hospital Não há problema nenhum Portanto parece-me um país Muito bem organizado O que gostei? Gostei Voltaria lá Gostei bastante Eu pelo acaso Fui o ano passado E este ano Também tenho planos De voltar Aqui ao Mar Vermelho Principalmente Não vou voltar a riar Já lá tem um hotel? Sim Já tem um hotel Lá no Mar Vermelho 2.500 euros a noite Ou 3.500 Não é assim? É por acaso Estive a ver Era 1.700 paus Não era assim? Ah Para esse lançamento É novo não é? Foi agora mesmo? Foi Acho que até foi o Ronaldo Estava a fazer publicidade Foi E pareceu-me interessante Esta cidade aqui Jihad também é E depois Se calhar Eu voava aqui Para Luxor Que eu não tive a oportunidade De ir a Luxor Apesar do Egito Não ser o meu sítio favorito Porque é dos sítios Que eu gostei menos Foi do Egito Sinceramente Ok Mas eu gostei Gostei do ambiente Gostei da qualidade Gostei do nível Também fiquei para outros sítios Que eram bons Não tive uma experiência real De Arava Saudita Não é? Se calhar eu estive lá Dois dias Só Tu tiveste Mais Foste a restaurantes normais? Não é a parte Os restaurantes estavam fechados Não Eu não creio que tenha ido Eu não creio que tenha ido A restaurantes normais Normais, normais, normais Mas imaginem Fui a restaurantes Sei lá E pastelarias Até que Sim O preço da comida Era Seu há 10 euros No meu coração Sim, sim Onde é que levar? Foi Sim, sim Consegue-se Consegue-se fazer Num estilo de vida Barato Não muito caro Lá Consegue-se fazer isso Ok E Então estiveste com portugueses De diferentes áreas? Estive advogados Empresários Ou seja Há portugueses advogados lá? Sim, sim Muitos A fazer o que? A fazer Eu não sei se são muitos Imagina Também não são A comunidade portuguesa Pelo que eu percebi Estão inscritos na associação Porque há uma associação Que agora tenho o contacto De uma pessoa Que está nessa associação Da comunidade portuguesa lá E acho que conta só com 1300 pessoas Só? O que não é nada especial Não é? É muita pouca gente Muito pouca mesmo Não há aqui muita ligação Realmente Então existe uma associação Que é dos portugueses lá? Isso Isso Mas eu vou tentar fazer uma entrevista Com o presidente Ou alguém da direção Para nós termos também uma ideia Uma ideia de Como é que se vai para lá Etc Acho que era giro Estás me falando no Dubai Tu não sentes que Se calhar as oportunidades Na Árabe e Salida São capazes de ser melhor Do que as oportunidades do Dubai? Eu acho que sim Eu acho que são melhor Porquê? Porque assim O Dubai já está batido Não é? E o Dubai já está numa fase Onde já atraiu tanta gente Que já começa a querer Sacar o dinheirinho Entras a ver? Agora só tem que tentar Aquela fase Onde vai oferecer muito mais Do que tu lhe ofereces a eles Porque eles querem atrair E tu tens que estar Tu tens que usufruir Desse fenómeno Não é? Ou seja Tu vais às casas no Dubai Já parece que é muito mais caro É tipo 2.500 euros Um teu Não é? 3.000 Exato Isso já é imposto Na realidade Se tu pensares Não é? Verdade Agora eu fiquei Essa cena dos impostos Da Arábia Saudita Deve ser para o pessoal Que vem de fora É capaz Mas está aqui Saúdi Saudi Arabia Does not levy Personal income tax On the earned income Of his residents Or non-residents Não tem nem This policy applies To all individuals Regardless of nationality É Pronto Bate certo o que eu disse Não menti Bem bom Vou estudar isto Bem bom, não é? É Vou estudar isto Ainda estou a ver Deturbante O que é que eu ia dizer? Dizemos mais Qualquer coisa engraçada Sobre Sobre Arábia Saudita Já não sei Aqui o VAT O VAT Não era 15%? 15% o quê? O VAT O VAT Acho que há situações É que até chega a 20 Zero Há de zero Há de 15 Há de 20 Tudo me pareceu Ok Depois tem custom duties Tem customs De produtos Não é? Com só outro tipo de produto Existem também Categorias que têm Rates reduzidos Mas diz aqui Apesar de não haver Incame de taxa na Saudi Os empregados Têm Payroll taxes In the form Na forma de contribuições Para a segurança social Vamos ver quanto é que é Ok Estas contribuições Aplicam-se para Nacionais sauditas Que estão a trabalhar No setor privado E são divididas Entre o empregador E o empregado O total de contribuição É 22% Não é muito 22% Mas é para as sauditas Não é? É, Portugal é 35% Mas é para as sauditas Não é para os espaços Paga-se 10% O empregado 12% O employer Isto inclui Isto inclui Contribuições Para o social insurance Para pensões E desemprego Quem é não saudita Tem um sistema diferente Mais para seguros De trabalho Exato O empregado Contrabe com 2% De salário Isto é incrível É muito bom Pois é, é incrível O que é que eu te ia dizer mais? O que é que tu achas De um sistema autocrático Tão autocrático Como este Que acaba por Funcionar E criar valor E... O que eu acho É que tem benefícios E tem prejuízos Como tudo, não é? Ou seja, o benefício É simplesmente Não há aqueles desperdícios Da democracia O prejuízo É que tu vais seguir Uma direção autocrática Se ela foi escolhida De forma errada Vais contra uma parede E quando Nas eleições Tu fazes Na democracia As populações Acabam por dizer Não, mas eu quero ir por ali Mas eu quero ir por lá Depois depende do nível de formação Eu acho que o mais importante É teres uma economia livre É mais importante Que o próprio sistema Que tu tens Se é autocrático Ou se é democrático Ou se é Sei lá Policrático Existe a palavra Sabes o que é que eu acho Que é? Sabes o que é que eu acho? Eu acho que o príncipe Que a dizer rei Acho que eu lá Ao Schenck Sabes que ele fechou Porque os sistemas autocráticos Criam muita corrupção Concordas ou não? Os sistemas autocráticos? Uhum Sistemas autocráticos Eu acho que Eu acho que não Acho que é mais Assim Não é Porque nem lhe chamas Corrupção Assim Eu sou quem manda Eu quero que esta pessoa Receba x dinheiro Ou seja E se és a pessoa Te enganar Cortas-lhe a cabeça Ou seja Eu acho que há Menos probabilidade De corrupção Na minha opinião Ok Vamos olhar Para sistemas autocráticos Que existem no mundo Como Não digo autocrático Estou a imaginar Tipo uma monarquia absolutista Como tens aí Na Arábia Saudita Não estou a imaginar Uma ditadura Comunista Ok Estas a perceber? Ok Ou seja Eu acho que é difícil Ou seja Uma ditadura comunista Acho que a corrupção Fica entranhada no sistema De uma forma incontrolável Mas ali havia Problemas de corrupção Da família real Havia problemas Em que a família real Se aproveitava Dos contactos que tinha Para conseguir Desviar dinheiro E coisas assim Eu não sei Mas a família real Tipo Famílias mais afastadas Do coisa Não sei Já ouvi falar nisso Eu ouvi falar nisso Isso Então Ele fechou 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 a família toda No Ritz Não é? Um sítio onde é para aí 5 mil paus a noite Não sei Ou mais Exato Não é mais É das mulheres Há um comentário No Netflix sobre isso Podem ver O que é que fez? E só saíam do ar Quando haviam o dinheiro Mesmo assim Só conseguiu reaver 2 bis Acho eu Pelo que eu percebi Que cena É Mas aí estás a falar De pessoal Usar A corrupção Influência Influência que tem Junto da família Principal Para sacar Dinheiro do sistema É Agora Acho que a corrupção Existe em todo o lado Sinceramente Eu acho que Os sistemas Menos corruptos do mundo Se formos olhar objetivamente Não Não vamos pensar em tese Vamos pensar em resultados Os suecos Os suecos Os suecos Os suecos Os suecos Os nórdicos Não é? Será que é cultural? Sim Eu acho que vai estar sempre Associado à cultura Se calhar não está tão Associado ao sistema Não é? Por exemplo Eu não sei Por exemplo Quando olhei aqui Por exemplo Olhar para os Estados Unidos Será que os Estados Unidos São um sítio com muita corrupção? Eu acho que não Eu acho que o risco De tu que é que rompes Aqui uma cena Não compensa Porque as coisas funcionam E tem uma certa Não estou a dizer Que não há corrupção No nível É gigante Mas Eu acho que os custos Da corrupção Ficam Quanto Tão maiores Quanto mais Deixem O que é que é corrupção? Vamos imaginar que Levas por exemplo Um medicamento Num hospital Isso é corrupção Não sei o que eu quero dizer Então imagina Uma coisa é Vamos imaginar Sei lá Fotocópios na empresa Fotocópios na empresa É corrupção ou não? É claro que é Se tu tens corrupção De fotocópios nas empresas Isso faz parte do mindset Imagina como é que ela está Distribuída por todos os temas Que existem Ou seja E eu não tinha problemas Em que houvesse Um sistema de corrupção Em que tu faz as contas E dizes Olha aqui Mil gajos Que mamam com Sei lá 200 milhões por ano Ou 300 Eu preferia Do que estar a falar Em 24bis Ou 30bis Ou seja Eu sei que parece Sabe que havia um estudo Mas Não sei Havia um estudo muito antigo Agora confirmem Mas havia um estudo muito antigo Em que dizia Que as grandes empresas Perdiam mais com essa Pequena corrupção Do que os Justos dos grandes gestores Ou seja As fotocópias O material de escritório Portanto Eu sei Já disseste isso Eu acho que até faz sentido Que é um bocado A minha tese Em relação a um país inteiro Não é Ou seja Não É um bocado Se tiver entranhado O sistema da corrupção Depois nada funciona Depois é tudo passar à frente É complicado De certa forma Achas por exemplo Aqui em Portugal Somos hipócritas E dizemos muito Falamos muito dos políticos E depois Usamos a cunha Não é só em Portugal Em todo lado Acho que A tua gente é hipócrita Na minha opinião Em relação a isso Quem pensa Ah a minha ética E o cara Se é o fim do mundo Meu Tens que lutar mesmo Todos os dias Porque Não é Não é difícil Tu às vezes Sei lá Vamos imaginar Coisas boetes simples Como Bais por exemplo A uma pastelaria E Era uma fila E tu passaste À frente de duas pessoas Porque Achavas que eras mais fino Não é Ou seja Ética nas coisas grandes E nas coisas pequenas Ou Como a minha mulher diz Quando Eu estou aqui Num país qualquer a andar Eu digo Ah não sou daqui Vou na fila do lado Para passar os carros todos E depois entro Ela diz Isto está mal Isto está mal Não sei o que é Não sei o que mais E eu tento justificar Não mas eu consegui entrar Sem atrapalhar ninguém Mas Mas não é corrupção também Não é falta de Civismo Quando nós fazemos isso Não é Portanto Depois há uma questão De dimensão De Claro que Sacar dinheiro Legal Eu claro Estamos a falar De coisas diferentes Mas o que eu estou a dizer É É uma espécie De um De um Como é que eu lhe chamar De um Quando se diz Tens diferentes cores Um espectro Que vai da coisa mais simples Até a coisa pior Que existe E Os países Têm Éticas diferentes E organizam-se De forma diferente Não é Consoante a sua estrutura ética Nesse Espectro Portanto A corrupção faz parte Da realidade E cada um Tem que escolher O sistema Por exemplo Eu digo assim O pessoal diz Ah Miguel Anda atrás Para aqui Ou para lá Não vou Não vou para aí Porque eu gosto De sítios Onde eu não tenho Que lidar Com a corrupção Não tenho que lidar Ou seja Eu para executar A minha operação Tenho que andar A corrupção Tem pessoas Ah meu Então prefiro não fazer Não tenho como Me chatear com isso Não Mas claro que Há muitos países Que só funcionam Dessa forma Muitos Muitos países Assim aos Estados Unidos Qual é que achas Que é o país Que funciona melhor Daqueles que tu visitaste? O meu Eu penso Que eu acho Que funciona mesmo bem Eu E não posso falar Em questões culturais Mas falar Que funcionam Os Estados Unidos É um país Que funciona mesmo bem Sem dúvida Principalmente Nos sítios melhores 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 Tem tudo em custo Não é? Basta uma cidade boa A renda é mais cara É assim que funciona O Japão É absolutamente Incrível Ok Acho que é um país Que funciona mesmo bem Eu acho que era um país Onde eu passava muito tempo É um bocado longe Mas se tivesse oportunidade Que eu estava a passar lá Mais tempo Países que funcionam Mesmo bem Mesmo bem Na Europa Vês mais algum? Que funciona Mesmo bem Eu não tenho assim Experiência suficiente Em muitos países De tentar fazer cenas Porque tu só sabes Se eles funcionam bem É quando tentas fazer cenas E vês Ai que difícil Isto é Alemanha Alemanha Porque é um país Que tu conheces bem Se calhar A Alemanha tem uma certa Burocracia E tem um certo Controlo Mais burocrático Do que os Estados Unidos? Sim De longe Nem há comparações Ou seja Os Estados Unidos É dos países Menos burocráticos Que eu alguma vez Com quem alguma vez Interagir Eu por exemplo No Japão Eu não sei Essa parte da burocracia Eu vejo É tudo a funcionar Vejo as máquinas Tudo a funcionar Vejo tudo limpinho Mas isso pode ser Uma coisa cultural Não é? Cultural Pode ser cultural E tu não tens acesso À complexidade Que é fazer negócio lá Nós estamos a falar Da Araba Saudita Mas pode ter Problemas de interação De fazer uma empresa E é assim que funciona E não sei o que mais Percebes? Se tu tivesse 8 anos? Sim Imagina agora Tinhas 18 anos Ou 20 Ou tinhas a 4ª da faculdade Seja o que for Tinhas entre os 18 e os 25 Não é? O que é que tu fazias? Tiravas bilhete O que é que tu achas que fazias? O que é que tu achas? Eu sei Tiravas bilhete? Tirava Logo Para onde? Para onde? Eu tirava bilhete Meu bem É assim Eu só Eu para mim É um país Que é Estados Unidos Não é? Mas tens que ser É difícil Vire para aqui Doutoramento para aí Doutoramento Conceitos Imagina que o teu pai Te dá um dinheiro Vens por exemplo Com um visto de tenista E vens estudar E depois tentas ficar por aqui Há muita gente a fazer isso Não é? Eu acho que tem que Acho que há um ano Que tem que tirar bilhete Não é? Depois tem que voltar O F1 Não é? Mas depois podemos fazer aqui Um podcast sobre Que oportunidades é que existe Nos Estados Unidos Em termos de vistos Há um visto Que está para ser assinado Que vai-se custar Cerca de 50 ou 100 mil euros Não é? Não é o visto É investimento Que tens que fazer Isso Não é o L1? Não é o L1 esse? Não, não O L1 é tipo Meio milhão Ou coisa assim Tens que fazer uma empresa grande Uma empresa grande O L1 Tens que ter uma empresa grande Que quer fazer negócio Nos Estados Unidos Ou seja Tu és uma empresa grande E quer expandir para os Estados Unidos E então Tens que dizer E não há o de que o L2? Não há o de que o L2? O L2 é Os familiares Do L1 Correto? Ah ok Já Ou seja Mas isso é um visto Non-immigrant Ou seja Depois podes transformá-lo Em green card E no que quiseres Mas Eu dizia assim Em termos O que me dá Isto é tudo uma questão Probabilística Quer dizer Tu tens a tua vida Tens que escolher Probabilisticamente No meu conhecimento todo Que eu tenho global Para onde é que eu ia? Meu Eu não ficava na Europa Mas também Eu não tenho muito interesse No Middle East Porque assim Quando arrebentar na Europa Arrebenta o Middle East Também Ou seja Mas não vamos ser Pessimistas Eu acho Quem tem a posição Pior que existe No mundo É a Europa E na Europa E na Europa Nós temos particularidades Que é Nós não podemos dizer Que a Suíça É exatamente igual A Europa Porque não é A Suíça é um país Muito particular Não sei no que é Que se vai transformar Está ali no meio Da Europa Já se chegou Muito mais a Europa Do que Do que nos anos Anteriores Eu acredito Que há países Que podem também Ter uma mentalidade Diferente Que é os países do Norte Que podem querer Se separar Dos outros países Meu Mas também Agora com a guerra E com a Rússia Esta confusão toda Eu não ia para aí Meu Eu não ia Eu preferia não ir Tu vês a guerra começar, não? A guerra já começou Agora é só Nós quando olhámos Para a guerra daqui Não vou entender Posso estar enganado Mas a minha visão é Quando estudarmos A guerra daqui Cinco anos Cinco anos Vamos dizer que a guerra Começou em 2022 Não é? 2022 Achas que a Europa Vai entrar nessa guerra? 17 de fevereiro 2022 Europa já está na guerra E agora os Estados Unidos É que a tirar bilhete Eu acho que a Europa Ainda vai entrar mais na guerra E depois há por... É que a tirar bilhete como assim? Explica lá Explica lá essa de tirar bilhete A guerra está a ficar muito cara Meu Eu por acaso tenho agora Estudado por exemplo Os drones Que vão contra os barcos É difícil Tu Cortes vezes o teu navio Conta drones Que andam na superfície Da água Isso muda completamente a guerra Bom Os russos... A guerra está a ficar cara Calma Mas desculpa Agora parece um milhão A guerra está a ficar barata O que fica cara É para quem é dominante Estás a perceber? Porque tu tens máquina A guerra está a ficar cara A guerra está a ficar cara A verdade está a ficar barata Eu acho Está a ver deflação Ou seja Deixa-me explicar o... Não, mas deixa-me só dar-te aqui um dado Só para eu conseguir perceber Agora sou eu que pareço o Miguel E não deixo dizer uma palavra Sem interromper Mas agora sou eu Que eu tenho aqui uma dúvida grande Que é Imagina Os trilhões Os bilhões investidos pelos Estados Unidos Vão para empresas dos Estados Unidos Ou seja Aquilo é uma forma de imprimir dinheiro Com uma desculpa É o que me parece Não, não é Ok Porque tu quando fazes coisas Que vais explodir Tu estás a destruir capital A guerra nunca é lucrativa A menos que A quantidade de capital que destróis Consigas vender armamento Em todos os países E aí pode compensar Ok? Mas Pessoal que não pensa Que a guerra põe as pessoas mais ricas A guerra põe as pessoas mais pobres Toda a gente Não é? Agora Se tu vendes armamento E tiveres mais armamento Que aquilo que te consomes em guerra Mas não é os Estados Unidos Os Estados Unidos gasta Mais em guerra Do que todos os países Praticamente juntos Mas E qual é o pagamento? O pagamento É o dólar A utilização do dólar Como reserva mundial E é a produção de dívida Pela América O pessoal Não compreende essa cena Um dia eu explico O meu que é O pessoal diz assim Ah eles devem 30 trilhões Ou 35 Como é que importa Eles devem 35 trilhões De forma voluntária Eles devem porque Alguém lhes empresta o dinheiro Tipo E emprestam porquê? Porque não há outro sítio mais seguro Para meter o dinheiro Do que os Estados Unidos Porquê? Porque eles é que têm um exército E depois está tudo ligado E eles é que protegem o mundo Porque rapaz Vamos imaginar Que os Estados Unidos dizem assim Olha vou sair da Arábia Saudita O que é que acontece Aos ativos todos Da Arábia Saudita Daqueles do Middle East O que é que acontece A todas aquelas casas Todas aquelas empresas Se de repente Não está ninguém ali A controlar aquilo Tudo desvaloriza Para um terço Um quarto Um quinto Ou seja Aquilo só vale dinheiro Porque tens os americanos A proteger O mundo só vale dinheiro Porque os americanos Deixam que a globalização Funcione E eu acho que Esse foi o acordo Que foi feito Quando foi Depois da 2ª Guerra Mundial Depois Brenta Roots Que é Agora é assim Nós controlamos os oceanos Vamos fazer a globalização Quando um faz o melhor que existe Não, mas vocês têm que pagar o preço Não pode andar eu a controlar isto E Ou seja Ou pio a subir Ou faço uma máquina de guerra Ou ando a fazer t-shirts Se tem que escolher o que é Não é E então O que foi concordado É eu controlo os oceanos E tenho estas empresas Que me continuam a fazer o império E vocês fazem estes t-shirts Os sapatos E as merdas todas Que eu importo De graça Ou seja Basicamente Eu dou outro dívida E tu demandas as minhas merdas Para aqui E o pessoal Percebe-se É um bocado assim que funciona Não vou entender A minha interpretação O que eu acho O que eu acho É que a Ordem Mundial Está a mudar Porque por cá Está a haver muito A deflação da guerra E está a ficar cara E está a ficar barato É o que eu quero dizer Só para teres uma ideia Neste No final do ano Acho que estive a ver cenas Onde vai haver Um drone Para cada soldado Ou seja Os russos já dizem assim Nós estamos sempre a ouvir os drones Já não queremos saber Ou seja Já não importa Porque há Tanto, tanto, tanto drone no ar E que trazem lá As bombas e o caralho Então aqueles drones pequenitos Eles dizem que é A guerra de infantaria Vai-se começar a deslocar Para debaixo da terra Porque vai ser impossível Estar cá fora Porque é tantos drones Estão a estar à tua procura Que tu não tens a mínima hipótese Mas os drones são baratos Tu não precisas ter um avião De 150 milhões Ou, sei lá Nem sei quanto é Que custa um chato agora Dos verdadeiros Vai 230, não? Ou mais Ou bem quanto é Que custa um F-35 É custar uma fortuna, não? O F-35 é o último, não é? 110 milhões 110 milhões 110 milhões mais O custo operacional dessa merda Não é? Que eu lembro-me Quando era o F-16 Porque cada hora que voavas Tinhas 15 horas de manutenção Era assim uma cena absurda Ué, estúpida Ou seja Isto é só máquinas Imagina um porta-aviões Quanto é que custa? Quanto é que custa um porta-aviões Desta série Nietzsche? Um trilhão, não? Um trilhão, não? Uns 10 bilhões? Tens, por exemplo O F-22 Raptor Que custa 334 milhões O F-22 Raptor? Mas não é a última Não é O último avião É o F-35, não é? E o B-2 O Stealth Que custa O B-2? 2.1 bilhões O B-2? Custa 2.1 bilhões? Ah, sim, sim É o B-2 que leva Esse bicho que leva As bombas atómicas 2.1 bilhões Um avião Sim, sim, sim É só mais para todos, não é? Imagina Essa merda boa é de cara Agora tu imagina Chegam uns gajinhos Começam a fazer os drones Na garagem Está a saber? Meu Mete-lhes o AI e o Caraças E soltam aquela merda Ah, meu Eu se fosse americano Dizia assim Oh, isto de controlar o mundo Está a ficar caro Eu vou... Por quê? Ah, meu Porque, repara Tu tens um porta-aviões Que custa 10 bi, não é? Ou mais 13 bi Que Que tem custo operacional Absolutamente gigante Na ordem Deve ser uns 2 bi por ano Se calhar mais até Custa operacional De uma máquina dessas Talvez mais Imagina E tens uns gajinhos Com uns drones Que te podem deitar Aquela merda ao fundo 5 ou 8 milhões por dia Ok 5 ou 8 milhões por dia Portanto dá 1 bi por ano 1.5 bi 1.5 bi A 2.6 Por ano 1.5 bi Custa operacional Então achas que está muito caro E os Estados Unidos vão sair da guerra E se nos Estados Unidos da guerra Achas que a Europa entra Está muito caro Versus quem pode fazer mal E Então os Estados Unidos Tiram um bilhete E começam Na minha entender O que os Estados Unidos vão fazer E daqui a uns anos Vamos ver se a minha profecia Está certa ou errada Que é Os Estados Unidos Controlam o quê? Estão dizendo assim Oh meu Esquece lá o mundo Resolveu o vosso problema E vai haver deflação E vamos pôr robôs Que vão fazer estas merdas todas De sapatilhas E o cara Já não vamos precisar de China Não é? Os robôs vão fazer isto tudo Nós temos a controlar As matérias-primas Para produzir os robôs E produzir os chips E produzir estas merdas todas Trazer as fábricas dos chips Para os Estados Unidos E para a América Não é? Meu Temos aqui as matérias-primas todas Neste continente Que se chama América Não é? América do Sul América Central América do Norte Meu É o fim do mundo Meu Mantemos estas relações aqui A controlar o oceano Atlântico E a controlar o oceano Pacífico Temos aqui as nossas ilhas E vamos até ao Japão Os nossos parceiros E deste lado Vamos até aqui A Europa Ocidental O resto resolveu a vossa vida E eu acho que vai acontecer Essa merda Portanto Isso é um pesamento A muito longo prazo E especulativo O que é que eu pensava? Pensava Tem que ter esta ideia Que pode acontecer isto Num futuro Portanto Há oportunidades Interessantes Nestes países Todos que estamos a falar Nós temos Canadá É um país super Ocidental Muitos portugueses foram para lá Tenho amigos que foram para lá Não sei se é difícil Pois era fixe Para pessoas a falar Sobre o Canadá Temos Estados Unidos A terra das oportunidades Consegui-se vir para aqui Definitivamente É a melhor escolha Na minha visão geopolítica Tanto da oportunidade No dia 2 No dia 2 É o país com mais oportunidade Que existe Não há hipótese E eu acho que ainda vai ser pior Melhor neste caso Depois Tens o México Que é um país Que vai ter muito sucesso Por causa desta ligação Que tem com os Estados Unidos E da questão da mão de obra Nesta fase inicial Que é sempre preciso ir No mão de obra Apesar de ter os robôs No mundo entender Não sei se eles vão acontecer Ou seja Isto é tudo especulação Depois Tens a América do Sul A América Central Também tem essa mão de obra toda E não sei o que mais E tem Muita natureza E turismo e o caraças E Tens muito petróleo ali Na América do Sul Descobriram agora Mais petróleo Na Ali em cima Do Da Venezuela É das zonas Tem mais petróleo Neste momento Tem as maiores reservas Do planeta Terra Não é? É na Venezuela E então O vizinho da Venezuela Também está a descobrir muito Que chama-se como era Ben Guiné Não é Não é Guiné Como é que chama? Onde é que está a Chevron Aquelas empresas todas Nós já tivemos um podcast A falar sobre isto Acho eu Ou foi com outra pessoa Não sei E É na Venezuela Norte da Venezuela Qual é o país que faz fronteira? Logo a seguir O país que está mesmo conectado Conectado a Norte da Venezuela Tens de ter um país aí Ou é Norte Ou é Sul Mas é Guiana Não Guiana É Guiana É Guiana que tu queres? Não é Sul Não é Norte Porque a Norte tem Esmar É para o Sudeste O Sudoeste Nesse caso Mas era a Guiana Que tu querias? Era a Guiana A Guiana Estão a descobrir Petróleo Como se houvesse amanhã Ah Mas isso é o que a Venezuela O que a Venezuela Eu não estava a perceber O que estavas a dizer O que a Venezuela agora Quer essa parte Não é? Quer Mas não vai ter Porque estão lá as empresas americanas E os americanos dizem Pronto Os americanos também têm Uma grande produção energética Está tudo a correr bem E meu Se calhar não compensa Eu não sei como é a questão do petróleo Porque assim O petróleo Tu tens de fazer uma refinaria Para o petróleo que tens Ou seja Estás a perceber? Ou seja Por exemplo O petróleo dos Estados Unidos É muito light Por isso é que se chama light crude E então Eles fazem misturas E o cara Seja aquilo Pronto Mas as refinerias Também fazem novas Isso é mais para especialistas Em energia Pessoal que vejam Como é que isso vai funcionar Não sei se existe Alguém especialista assim Em Portugal Mas a questão é Meu Tens depois Grandes potências agrícolas Que é os Estados Unidos Não é? O Brasil Uruguai E Argentina Mas tens comida Que nunca mais acaba Certo? Tens energia Que nunca mais acaba Tens As maiores Minas Do mundo Peru Chile Isto aqui é A terra do Maná O que é que eu diria? Eu diria que tu Tens várias formas Podes escolher isto De várias formas Não é? Eu que tentava Compatibilizar Uma visão geopolítica Que é o que eu faço Com uma visão Onde essa geopolítica Não funcionou Não aconteceu Vamos imaginar que A minha tese De que os Estados Unidos Vão deixar de proteger O mundo Não funciona E continua tudo igual E eu Por ter feito esta escolha Não ficava a perder Então eu tenho que escolher Um país Que me dá oportunidades Mesmo que eu esteja Errado em termos geopolíticos Em termos de visão Do futuro Seria Essa visão Não é? E qual é que seria? Qual é que seria? Isso depende Das particularidades Que dão Das suas capacidades E eu para mim É os Estados Unidos É o que eu Eu só não sou Cidadão Tu achas que alguma vez Os Estados Unidos Iam deixar aqui Ir à Arábia Saudita Tendo em conta Que é o sítio Onde se produz petróleo A menor custo Não é? A menor custo de extração Isso depende Quanto é que custa Fazer guerra lá Ou seja Quanto é que custa Proteger aquilo Ou seja O custo Aquilo também é custo Proteger aquilo Não, tu me esqueças Que tu estás A 40 milhas Se não me engano O maior As maiores refinarias Do mundo Arábia Saudita Está, se não me engano A 60 milhas Do Irão, meu É verdade Ou seja É uma distância Muito pequena, não é? Uma coisa com a qual Tu tens aí Se quiseres ver Onde é que é E de vez em quando Há missas De vez em quando Há missas Irão para lá Ou seja É que ele tem Que proteger aquela cena Eu não sei Eu sou um gajo Que sou muito pessimista Acho que o mundo Vai sempre acabar Mas nunca acaba Por isso Se calhar sou Hiper pessimista Agora Se eu fosse um jovem Concentrava-me E eu tentava Não ficar na Europa Isso para mim Está fora de questão Europa Não achas do caminho Só que é chunga Porque assim Europa é o sítio Mais fácil Para o pessoal Emigrar Não é? Mas há Mas pode Na realidade é Na realidade é De longe E se fosse na Europa E se caieses para os nórdicos Em vez de vires aqui Para o sul Etc Depois torna-se complicado Porque assim Tu vais para os nórdicos Mas os nórdicos Têm aqueles problemas Com a Rússia Que eles estão Perto da Rússia Não é? E não tem exército A maior parte nem tem exército Não é? Pois Talvez a Dinamarca Não é? Não sei lá Ok Talvez Talvez o Reino Unido Não é? O Reino Unido O Reino Unido Pode ser uma coisa interessante Na medida em que Agora não sei como é que Digo interessante Porque O Reino Unido Quer mesmo fazer Esta ligação com os Estados Unidos Nota-se Não vou entender É a única hipótese Que é a última carta que tem Tu és que sim Eu já sei na Europa Ou meu Será que o Reino Unido Bão cinco anos para o Reino Unido Fica a ser Sei lá Do Reino Unido E depois Mas saltar do Reino Unido Para os Estados Unidos É fácil, não é? É super fácil Deve ser É muito mais fácil Hã? Há visto especiais A Irlanda tem um visto especial Mas não sei se é só para cidadãos É Acho que a Irlanda tem um visto especial Mas sim Mas tu pode tornar cidadão da Irlanda Passados cinco anos Não é? Sim Digo eu Para os Estados Unidos É uma questão É uma questão É Os Estados Unidos é uma questão de tempo Demora tempo Ou seja Mas não banhas para aqui Pessoal E legal Isso está fora de questão Ok? Isso tem que dizer ao pessoal Porque estragas a tua vida Nunca mais Te endireitas aqui Ou seja A menos que cases com uma americana Não? É Essa é a melhor forma É visto para aqui Casar com uma americana Então Assim que se enterras Instalas o Tinder Não é? Assim que te enterras Instalas o Tinder E casas Mano Antes do visto Teres com acabar Mas é assim Pronto Engrajas uma pessoa que gostas Casas E depois Podes te divorciar Não é Isto é um bocado de malícia Isto é malícia Não é? Isto é mesmo malícia Muito bem Não é conceitamento financeiro Nem conjugal Não é conceitamento financeiro Nem conjugal Eu acho que há outros países Que dá para Imigrar Não sei se Se poderão haver outras oportunidades Em países como Argentina Uruguai São países Não é? Nós não podemos Olha o que tu achas da Argentina Assim muito rapidamente Porque já vamos numa hora Parece que o Mele E aquilo está a funcionar Por lá Eu tenho pessoas Sempre a passar-me Informação da Argentina Eles dizem que as coisas Estão a andar Mas que não é fácil O que eu diria é O Argentina é um país Onde o sol nasce todos os anos Não é? E por causa da agricultura E Uma vida extra Uma vida extra Todos os anos E eu diria que Há oportunidades E é um país Que poderá ter oportunidades Agora Nós temos que perceber É assim Mas depende do teu nível Imagina que tu és Um gajo doutorado Tu consegues vir para os Estados Unidos Não é? Doutorado não consegues, não? Doutorado consegues Até se calhar Se fostes professor Nem precisas ser doutorado Imagina que dás aulas Num sítio qualquer Sobre uma área Tipo, sei lá Software E dizes E fazes um daqueles vistos Qual é o visto que existe? Vais direto para o Green Card Não vais para o visto É, vais direto para o Green Card E vais com o que é? Tu tens tipo O EB1 Ou EB1 O EB1 EB1 E depois tens variáveis E depois de um EB1 Tens diferentes coisas Imagina que és um gajo Que é, por exemplo Muito talentoso A tocar piano Tu consegues vir para os Estados Unidos Imagina que és muito talentoso És campeão nacional português De ping-pong Tu consegues vir para os Estados Unidos Não é? Estas merdas tu consegues tudo Imagina Que tens taças E o cara Se não sei o que mais De jogar a damas Tu consegues vir para os Estados Unidos Ou seja Eles atraem Os melhores Este é o conceito Agora Imagina que Tu tens um trabalho básico Tu tens escolas Não mais básicas E não sei o que mais És tu E mais um trilhão Que vir para os Estados Unidos Não vai ser fácil Percebes? Portanto Acho que Não há uma estratégia imediatista Tem que ser Uma coisa Tem que ser Tem que haver um plano Não é? Tem que haver Um plano a longo prazo Estratégico Por exemplo Vamos falar por exemplo De uma profissão Pilotos conseguem vir para aqui? Não Não é fácil Eles têm que tirar o curso aqui E depois Há muita falta de pilotos aqui Tinha que ser patrocinado Por uma empresa Neste caso E nesse caso é fácil Normalmente se uma empresa Tem entidade De dois países Então conseguem fazer a Lyon É Não precisa Duas entidades Exato Entidade com mais de dois países Ou seja Com a Lyon Se valer a pena Ah eu preciso deste Funcionário Naquele determinado país Nos Estados Unidos E depois daí Podes começar a evoluir Para trabalhar Para o Green Card Mas isso Não Os Estados Unidos É um projeto A longo prazo Os Estados Unidos Não é um projeto De Ah vou ver como é que é Ver se gosto Não Porque é um país Que é o centro do mundo A gente quer vir para aqui É muito difícil O Canadá talvez seja mais fácil O Canadá Não é? E é de trabalho Isto é um sítio para trabalhar Se vieres para aqui E tiveres Ficares lá embaixo Na hierarquia Tu vais ter que trabalhar Como um animal Durante Sei lá Dez anos Ou quinze Não é? Mas depois Começas a subir na carreira Começas a ficar bem E depois Vão ser os outros A trabalhar para ti Ou seja É assim que funciona Não é? Vais evoluindo na carreira Não é? Hã? Flexibilidade É Tem pessoas flexíveis Que se adaptam Agora há países Onde podes ir lá Só dar um cheirinho Trabalhas uns dois Três Quatro anos Não gostas Tiras bilhete Vê se te adaptas Vê se as oportunidades São boas Agora Eu não quero ser pessimista Porque sou Mas A Europa está numa alhada É só a minha impressão Mas eu Atenção Isto é o guru a falar E o guru pode estar enganado Mas tu pediste-me Foi a minha opinião Não foi? Foi isso Então olha Aqui em jeito de terminarmos este episódio O episódio mais internacional de sempre Começámos por falar dos votos dos portugueses no estrangeiro E o que é que isso fez À conjuntura política em Portugal E a ironia Não é? De alguém ficar de fora Falámos da Arábia Saudita Falámos dos Estados Unidos Na Europa em geral Argentina Japão Canadá O único O único continente onde nós não fomos neste Não fomos à Austrália Que por acaso até seria se calhar muito engraçado Mas também não fomos na África Não é? E O takeaway deste ponto de comando é Instalem o Tinder Com o VPN nos Estados Unidos Começam já a trabalhar no vosso futuro Exato Mas há outra coisa que é O Portugal será dos países que está mais fora Afastado da guerra Pode até usufruir em termos europeus Uma localização interessante Não sei Mas também nós temos as fronteiras abertas De uma forma que Isto não dá muita oportunidade A quem compete com as mesmas ferramentas Com um indiano Podemos implodir É a última instância pessoal Eu acho que vocês têm que ganhar Formação e incapacidade Ou seja Se querem ter mais sucesso E mais vida Têm que ser bons Tens que te esforçar Tens que ganhar Conhecimentos Tens que fazer Coisas que valorizem o teu currículo Não é? Para poder ter mais Agora se tu és igual A um gajo que vem do Paquistão Não Realmente Não vai ser fácil Porque há muitos gajos Ou seja É um bocado isso Agora tens que ser mais fino Não é? Um bocado assim Muito bem Façam-se a luta Um ponto de comando Um ponto de comando Um ponto de comando Com um ponto de comando Fica bem meu Chega ao Deus Fica bem Tu queres estar na Ponte de comando Ponte de comando Para Ver onde é que eu ando Ver onde é que eu ando Talk about zombies And about feelings Até ficas meio burro Como o Mike Billings